O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já está negociando o nome de seu vice para tentar a reeleição na capital fluminense. Rodrigo Viga. Já começam a surgir dentro do PT alguns potenciais nomes para vice na chapa de Eduardo Paes, depois que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, jogou um verdadeiro balde de água fria nas expectativas de que esse nome poderia ser a ministra da Igualdade Racial. Aniele Franco. Essa semana aqui no Rio de Janeiro, Aniele Franco se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Lula estava presente nesta filiação, algo quase que incomum presença no presidente em filiações ao Partido dos Trabalhadores. Aconteceu recentemente na volta de Marta Suplicy ao PT e agora na filiação de Aniele Franco ao Partido dos Trabalhadores aqui do estado do Rio de Janeiro. Havia uma expectativa de que Aniele poderia ser indicada por Lula para ser a vice na chapa de Eduardo Paes, que vai tentar o seu quarto mandato à frente do município. Mas Lula disse que Aniele não tem pretensões de uma candidatura agora em 2024. Provavelmente só em 2026. E aí, depois dessa declaração, alguns nomes começam a ganhar força dentro do Partido dos Trabalhadores, que tenta uma oxigenação, uma renovação aqui no estado do Rio de Janeiro, porque o PT, ao longo dos últimos anos, teve dificuldades para encontrar candidatos, tanto para prefeito quanto para o governo do estado do Rio de Janeiro. Que nomes são esses? Tainá de Paula, secretário municipal de ambiente do governo de Eduardo Paes. Um segundo nome contado é o do secretário de assistência social, Adilson Pires, que já foi vice de Eduardo Paes entre 2013 e 2016. Uma outra possibilidade seria André Ciciriano, ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa e hoje secretário especial do governo Lula para relações institucionais. Se Aniele está fora da corrida municipal neste ano de 2024, ela pode se lançar candidata em 2026, como disse essa semana o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma corrente dentro do PT defende que ela seja candidata a deputada federal para ser uma puxadora de votos. Uma outra corrente nas fileiras do Partido dos Trabalhadores quer que ela seja candidata ao Senado. A Jovem Pan conversou com outro potencial candidato ao Senado Federal aqui pelo Rio de Janeiro, pelo Partido dos Trabalhadores. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que disse que lá na frente, quem estiver melhor posicionado será o candidato do PT ao Senado Federal na corrida em 2026. E eu acho que são muitos os bons nomes que a gente tem no Rio de Janeiro. Eu acho que é um Rio de Janeiro que não merece ser um lugar que seja quadro eleitoral da extrema-direita. O Rio é muito potente. Então a gente tem que pegar os grandes nomes construídos e colocar todo mundo para ser candidato. Na última colocação, tem que ser falado a possibilidade de você ser candidato ao Senado, ela é uma puxadora de votos na Câmara do Senado? Não tem nome ainda, isso está muito cedo. Candidato ao Senado vai ser quem tiver chance de ser elegido. Não tem disputa sobre isso. E o resto, quando é candidato a deputado, ele é ger boa bancada. Enquanto o PT tenta emplacar o vice na chapa de Eduardo Paes, por enquanto, ele continua insistindo numa chapa puro sangue. Provavelmente, ele e o vice, o deputado e secretário municipal do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. No entanto, um pedido de Lula à paz certamente será considerado e ele abriria oportunidade para uma nova parceria com o Partido dos Trabalhadores na Corrida Municipal do Rio. Rodrigo Viga.